Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão e convido o vereador Zezé Preto para fazer a leitura do trecho bíblico. Do senhor e a terra e tudo o que há e enche, redondiza da terra e todos os seus habitantes. Prazer do senhor. Graças a Deus. Pela ordem, o vereador Neto Carfã. Quero convidar para a tribuna o presidente sindicato de Iguerê, o empresário Nizar Carfã e o pastor Edizos. Por favor. Sintam-se, convidados. Pela ordem, sargento Azevedo. Só justificar aí a ausência do nobre vereador Flauzinin, que foi em viagem a Goiânia, teve que ir até Brasília e não vai poder participar da sessão hoje. Estão justificando a ausência dele. Consta em ata. Pela ordem, professora Noêmia. Gostaria de convidar a professora Dulcinea, presidente dos sindicatos e professores, para que tomasse assento aqui na tribuna. Sinta-se à vontade. Leitura da ata. Pela ordem, o vereador Zezé de Oliveira. Boa noite. A minha amiga Jane Gonçalves, que foi participada da tribuna. Sinta-se à vontade. Ata número 24-23-2017, sessão ordinária da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do meio de março de 2017, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Marcelo Gomes da Silva, secretariado pelo Edil Amaury Chaves de Oliveira. Compareceram ainda os vereadores Flauzininho Domingos Silva Neto, Romildo Raimundo Rodrigues, Ednon Cândido Vieira, Alimustafá Carfaneto, Daniel Jacinto Borges, Jesmar José de Ozevedo, José de Oliveira, Noêmio Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues Campos. Havendo um nome legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Daniel Jacinto Borges para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou o senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Flauzininho Domingos Silva solicitou à presidência da casa que fosse um minuto de silêncio pelo senhor Clóvis Matias, funcionário público municipal. Posteriormente, o senhor presidente fez a referência e entregou ao vereador Rogério Rezende Silva o ofício número 20 de 2017, recebido pela Câmara Municipal de Itumbiara, enviado pela presidência do IPASME, em resposta ao pedido de informações por meio dos ofícios 3, 6, 7 e 20, datado em 22 de 2 de 2017, em que o vereador Rogério Rezende Silva e demais pares solicitaram esclarecimentos sobre dados do IPASME. Ordem do dia, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, foi aprovada em segunda e última votação ao projeto de lei número 29 de 2017. Dispõe sobre os índices do INPC a ser utilizado na revisão geral e anual do subsídio dos agentes políticos e das remunerações dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo do município de Itumbiara, de autoria do Poder Executivo Municipal, foram aprovadas em segunda e última votação o projeto de lei número 001 de 2017, concede o reajuste de 7,64% aos servidores abrangidos pela lei complementar número 228 de 2009, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargas e Carreira, a remuneração do Magistério Público Municipal de Itumbiara e altera o anexo 3º, a terceira tabela de lei complementar número 117 de 2009, projeto de lei número 004 de 2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uniformes e kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino e da outras providências, e o projeto de lei número 005 de 2017, concede reposição salarial e da outras providências. Também, em seguida, votação de autoria do vereador Daniel Jacinto Borges, foi aprovado o projeto de lei número 14 de 2017, assegura o aluno portador de eficiência locomotora permanente prioridade na matrícula em escola municipal. Do vereador Sargento Azevedo, foi aprovado em segunda e última votação, o projeto de lei número 16 de 2017, cria estacionamentos especiais e da outras providências. Dos vereadores Marcelo Gomes, professor Noemi Romilson Raimundo Rodrigues, foi aprovado em segunda votação o projeto de lei número 13 de 2017, estabelece e regulamenta a construção de ciclovias ou taxas compartilhadas no município de Itumbiara, Estado de Goiás e da outras providências. Ainda, do vereador Marcelo Gomes da Silva, também em segunda votação, foram aprovados o projeto de lei número 11 de 2017, institui o meio de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para difusão da saúde mental no município de Itumbiara, Estado de Goiás e da outras providências. E o projeto de resolução 01 de 2017, institui o programa Câmara Itinerante, visando o atendimento e a integração dos municípios, junto às ações do Legislativo Municipal. Encerrando a ordem do dia de autoria do vereador Rogério Rezende Silva, foram aprovados em segunda votação os seguintes projetos de lei. Projeto 011 de 2017, institui o projeto agente voluntário mirim de combate à dengue e da outra providência. Projeto 02 de 2017, institui a semana de inclusão social das pessoas com deficiência. Projeto de lei número 03 de 2017, cria o guia de saúde da rede pública municipal e da outra providência. Projeto de lei número 04 de 2017, institui a criação de programas de saúde bucal do idoso e da outra providência. Projeto de lei número 05 de 2017, institui o programa de recuperação permanente dos abrigos e paradas de ônibus, e a criação de espaço prioritário para gestões de idosos e pessoas com deficiência, e mobilidade reduzida, na forma que indica e adota outras providências. Projeto de lei número 07 de 2017, institui o programa de incentivo à doação de sangue entre os servidores municipais. Projeto de lei número 09 de 2017, autoriza o Executivo Municipal de Tumbiara a celebrar o convênio com a empresa brasileira de Correios e Telegos, ST, para criação do programa Remédio em Casa e da outra providência. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis na sala das sessões da Câmara do Esporte de Tumbiara, Estado de Goiás, ao 6 de março de 2017. Esta ata encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Legenda por Sônia Ruberti